Olá, tudo bem? A estratégia do PSDB para os últimos quatro dias antes das eleições é bater duro no PT e provocar de novo a polarização. O tom foi dado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em entrevista exclusiva aqui à TVEJA. Ele disse que o candidato Aécio Neves precisa concentrar os ataques em Dilma Rousseff e expor as mentiras e os escândalos da gestão petista. Ele concentrando fogo na Dilma, o que vai acontecer? Ele se fortalece e não irrita o eleitor da Marina, que será essencial para o segundo turno. E vice-versa, se houver segundo turno, se for a Marina, é a mesma coisa. Então eu acho que a estratégia é uma só, é fogo direto na Dilma, no PT, é preciso derrotar esta gente que está no governo. Não é só o PT não, esta gente que está no governo, porque fizeram muita coisa errada no Brasil. Entre os escândalos que serão abordados por Aécio Neves, inclusive no debate de Logo Mais na Globo, está o do petrolão mostrado por Veja. E neste mar de lama, FHC desafia a estrela maior do PT e maior cabo eleitoral de Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê o Lula? Onde é que está o Lula para defender o que está acontecendo na Petrobras? Cadê o Lula? Sobre as acusações e provocações que Dilma e o PT fazem a ele, o Tucano desafia. Vem a presidente Dilma dizer que no meu tempo se botava a sujeira debaixo do tapete. Isso que eles fizeram foi botar debaixo do tapete a sujeira. E nós não pusemos sujeira nenhuma debaixo do tapete. Por que que eles durante 12 anos, se tinha sujeira no tapete, não tiraram o tapete para mostrar a sujeira? Aliás, eu desafio. Mostre aí onde é que houve realmente algo que foi errado feito no meu governo e que tenha sido escondido. Diga o que foi e por que a senhora ou o seu antecessor não reabriram a questão? O tom de indignação deve estar presente na boca de Aécio Neves hoje à noite no debate da Globo. O Tucano chega com um ânimo novo que foi dado pelas últimas pesquisas de intenção de voto. O levantamento do Datafolha, por exemplo, mostra uma diferença de apenas 5 pontos entre ele e Marina Silva. A hora, segundo o FHC, é de falar com clareza com o eleitor. Não adianta marquetismo. Nessa hora final, não é marquetismo, é sinceridade e coragem. Liderança sem coragem não adianta, não existe. A entrevista completa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, você acompanha daqui a pouco aqui em TV, já a TV de veja.com. E não se esqueça, no dia 5 de outubro, domingo, temos um encontro marcado. Veja.com traz para você a maior e melhor cobertura das eleições de 2014. Aqui em TV, já boletins de hora em hora. E a partir das 5 da tarde, a análise junto com a apuração das urnas com os nossos colunistas. O maior e melhor time do país. A gente espera você. E já já a gente se vê. A programação de TV já não para. Até já. Tchau. 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 Tchau.